Hoje em tua vida Você diz que está tudo errado E muitas vezes tu me lembras do passado Pensando que no mundo você era mais feliz Não te engane, seja forte, ouça o que Deus te diz A semente que eu plantei, o inimigo não arranca Teu coração é meu, eu vou selar a tua alma O dom que eu vou te dar, o mundo não vai entender Vão dizer que tu é louco, vão enguinar você As coisas que acontecem são da minha permissão Vou testando a tua fé, como fiz com diabrão Se firma nessa graça, tua vitória vem aí Nas palavras desse hino, o inimigo vai surgir Hoje eu digo, chega de sofrer e de chorar O inimigo em ti pisava, hoje não vai mais pisar Estou na sua vida e uma obra vou fazer Te falar não quero a morte, mas eu digo, vai viver Eu te remi por graça, teus pecados perdoei O que passa agora é pouco pelo que eu passei Se o inimigo te afronta, desanime e quer parar Vai nessa pouca força, estou aqui pra te ajudar Hoje eu te revisto de armadura lá do céu Te chamo de soldado, multa pelo que é meu Levante a sua espada, seu escudo eu serei Eu vim pra te exaltar, porque eu sou o rei dos reis Eu vim pra te ajudar